Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa A ti, a gente se ama A ti, a gente se ama Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa A ti, a gente se ama A ti, a gente se ama Um mundo feito de amor 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 Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma fresca de música Um mundo feito de amor 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 Com o seu calor, com o seu calor Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa A ti, a gente se ama Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor O mundo feito de amor, que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A festa de música, que começa, que começa a te Gesson, da roupa, a fia Gesson, da roupa, a ficar aqui O mundo feito de amor, que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A festa de música, que começa, que começa a te Gesson, da roupa, a fia 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 Gesson, da roupa, a ficar aqui Música Música Música